Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday, happy birthday Happy birthday to you Filha, é o seu primeiro ano com a gente Eu quero te desejar muita felicidade, muita paz, amor, harmonia Que tudo que você faça, tudo que venha de você, que prospere Que você seja uma pessoa abençoada, uma menina abençoada Que ande no caminho de Deus Te amo, filha Feliz aniversário E nunca se esqueça, você é forte e corajosa Mamãe e papai, a gente estará aqui pra você Amém E nunca se esqueça E nunca se esqueça